Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você E nem pensava, não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Eu te vi, já te quis Eu sou o dono desse amor, eu nem pensava, 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 eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem pensava, eu nem pensava, eu nem pensava, eu nem pensava, eu não penso, eu nãoGo Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Vivi e já te disse, vivi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Supreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Como eu que nem pensava Eu não imaginava se merecer E agora sou todo esse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você